Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais Salve, salve, amigos e amigas da TVCBH. Iniciamos agora um novo programa Sons de Minas, recebendo o compositor, maestro, orquestrador, um amigo muito querido, vice-presidente do Sindicato dos Músicos, Gilberto Mauro. Prazer em meu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Uma alegria receber uma pessoa com uma obra tão bonita. São quantos CDs lançados, Gilberto? São sete CDs. Sete CDs lançados. São sete CDs, sendo seis originais. Seis CDs. Originais. Eu tenho quatro aí. Eu vou mostrar aqui aos pouquinhos. Gilberto, eu quero te contar o seguinte, meu amigo, e quero contar para os telespectadores também, que andando sozinho na beira do mar, que andando sozinho na beira do mar, tirando os espinhos do meu coração, o vento veio e soprou, baixinho para mim falou, coração é menino sagrado, tenha carinho e cuidado. Eu dedico esse poema ao maior presidente que o Brasil já teve. A pessoa que marcou o coração de todo o povo. E a ingratidão é uma coisa muito triste, sabe? Eu vou cantar aqui uma canção dedicada a esse amigo, amigo do povo brasileiro. A pessoa que ficava com mudançada, e eu vou mandar para mim. Eu vou cantar aqui uma canção. Se eu achar aqui uma canção do mar. Eu vou cantar aqui uma canção. Eu vou cantar aqui uma canção do mar. Eu eu quero te contar aqui uma canção de um cachorro. Cada um só dá o que tem, cada um só faz o que pode Cada um só mostra o que é o fim Adeus, eu peço perdão pro seu, pro meu coração Adeus, eu já vou-me embora Minha estrada é outra, estou indo agora O rio que lava meu rosto, vai levar o desgosto E a gosto de Deus eu vim pra ser feliz Mas se a boca que me beija, é a mesma que maldiz Se a mão que acaricia, é a mesma que apedreja Adeus, eu já estou cá fora Minha estrada é longa, estou indo embora Minha estrela me ilumina Na escuridão da noite Sereno molho meu chapéu Acalmo meu coração Chuva a pinha do céu Meu Deus, sou por emoção Ei, rainha das águas Levo a toda mágoa Do meu coração Pra aliviar o coração de quem não deve Gilberto Mauro, seja muito bem-vindo, professor Obrigado, prazer é meu Olha, nós estamos aí, você como um artista Uma pessoa que tem uma trajetória Muitas obras já gravadas Muita trilha sonora Escrevendo uma peça para guitarra e orquestra Porque, assim, no geral Quase todo mundo já me conhece como Compostor pra piano Já tem décadas que eu me apresento no piano Mas o meu primeiro instrumento foi a guitarra E eu sempre toquei guitarra Inclusive até nos discos que eu gravei Muitas gravações Sou eu que estou tocando guitarra também Olha aí Então, assim, eu estou resgatando esse instrumento Eu dei um tempo no piano Os tempos estão mudando o nosso comportamento, né, bicho? O Brasil está muito doido, né? Pois, não Você está sendo generoso, né? Está totalmente esquizofrante Está num surto, assim, psicótico terrível, né? Surto psicótico terrível E essa situação do Brasil hoje, né, Gilberto? É, está num surto psicótico, sociopático, assim É, o ódio de classe explodiu, né? Uma hora ele iria explodir, assim, né? E ser detonado, né? Rapaz, está assustador, né? É, assustador Está assustador A gente já viu isso na história, algumas vezes, acontecer A gente sabe como é que termina, mas é super doloroso É doloroso O término é muito triste, né? E o início, o meio, o fim, é tudo ruim Tem nada que pressa quando as coisas não vão, assim, com a leveza que a humanidade merece, né? Leveza e respeito, né? Pois é E, assim, remetendo ao que você estava falando no começo aí, rapaz Cara, eu não consigo nem ver notícia do Lula, cara É sério mesmo, assim, cara Eu tomo uma indignação tão grande É uma indignação que é ingratidão mesmo É ingratidão? Ingratidão, cara, não tem desculpa, não Gilberto Ingratidão Vamos vencer essa tristeza Qual a primeira música que você vai tocar? Olha, chama Madeira de Lei Eu já toquei, eu sempre toco ela Você tocou ela no piano No piano, pois é, vamos tocar Inclusive ela foi composta na guitarra Olha aí A primeira gravação dela foi na guitarra E eu estou gravando ela de novo Um outro disco, eu estou resgatando as canções Tudo na guitarra Olha aí, conosco aqui na TVC BH para você Gilberto Mauro, Madeira de Lei Tem que ser Madeira de Lei Madeira de Lei Pra aguentar Tem que ter um coração forte Estrela do Norte Pra te guiar Só o consolo de poder bater o remo Não temer cavalo em pelo Ter força pra correr É o que nos salva dessa sina de homem santo Que sabe botar quebranto E não quer saber te benzer Essa dor doida que encurta teu galope Seca a veia e arma o bote Certa de que vai vencer Só dura o tempo de ouvir o teu lamento Que acaba quando o vento vem lembrar de teu poder E tem que ser madeira de lei E tem que ser madeira de lei Madeira de lei Pra aguentar Tem que ter um coração forte Estrela do Norte Pra te guiar Pra te guiar Esse machado que machuca sua casca Não enxerga tua seiva e não para de bater Machado cego só serve pra botar medo Perde o fio e não para de ter o tempo de ouvir o meu lamento Perde o fio e o corte Não há mais o que temer Tem que ser madeira de lei Madeira de lei Pra aguentar Tem que ser madeira de lei Tem que ter um coração forte Estrela do Norte Pra te guiar Só o consolo te poder bater O ramo num tané cavalo em pelo Não tem força pra correr É o que nos salva dessa sina de homem santo Que sabe botar quebranto e não quer saber de vencer Essa dor doida que encurta teu galope Seca a veia e arma o bote Certa de que vai vencer Só dura o tempo de ouvir o teu lamento Que acaba quando o vento Vem lembrar de teu poder Rapaz, machado cego Só serve pra botar medo Só serve pra botar medo Olha aí gente Machado cego Só serve pra botar medo E eu acho que o Brasil Tá vivendo isso aí No tal do Boteco do Jair Eu vi Eu vi um negócio No tal do Boteco do Jair Que já tão chamando o Brasil De Boteco do Jair E o pau Brasil Eles tão metendo o machado cego Então Tá uma coisa terrível Isso aí É destruição do que não tem lado Rapaz, essa música chama Madeira de lei Madeira de lei Ela tá no Ela foi gravada originalmente aqui Nesse disco O Bosto do Urubu Que é de 2001 Né Sim E depois aí foi gravado com a A Silvia Gomes Silvia Gomes Silvinha Emoção do programa Gilberto Nós estamos encerrando O primeiro bloco E por favor Fecha tocando pra gente Eu vou tocar uma outra música Que tem outro espírito Bem contemplativa E bem guitarrística também Sim Ela chama Circular Crescente Circular Crescente Gilberto Mauro Leve o passarinho E o passarinho expul Altura algum lugar Ela caminha em janeiro Onde a chuva E a sua volta é Onde a chuva o cinza é estar Por perto Por perto Ganhar altura E respirar Ela é sombra Crescendo o eco E a sua volta E a sua volta Ela é sombra Crescendo Em círculos Em círculos Destino E calma Velas que devemos ter E que não abre a luz E que não abre a luz Como é bom voar Como é bom voar Em círculos Crescente Como é bom voar Nem todos sais Amostras E cristais Irão te responder Ela é sombra Crescendo Doer Em círculos Em círculos Destino E calma Velas que devemos ter E calma Velas que devemos ter Velas que devemos ter Ganhar altura Respirar Voltamos no próximo bloco Com o programa Sons de Minas Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Adriana Lopes Canto, técnica, preparação vocal e cantoterapia Oficinas e workshops nas regiões da Savace e Planalto Encante, cante para ser feliz Adriana Lopes Telefone de contato 975-864796 Um fio Feito de minas Pra lhe Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Diga não ao trabalho infantil. Ministério da Justiça, Brasil, um país de todos. Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais. Voltamos, amigos, com o programa Sons de Minas, aqui da TVC-BH para você. Hoje recebendo o compositor, uma pessoa muito fina, Gilberto Mauro, companheiro bom, sujeito engajado, sujeito consciente e artista de primeira grandeza, artista de estrelas. Gilberto, nós estamos aqui com o Terra Alta, um trabalho seu, no piano. Esse aí foi todo de piano, todo piano. Ele é instrumental ou é de canções? Ele tem duas canções e as outras todas instrumentais. São acho que dez ou nove instrumentais, uma coisa assim. Sim, sim. E eu gravei em 2014. Olha aí. Todo de piano. Todo de piano. E você participou aqui conosco no Terreno da Resistência, tocou um piano maravilhoso. Sim. Ah, exemplo do que você faz com a guitarra, né? Ah, é. Assim, é... Acho que o piano, eu tenho um domínio maior. A guitarra, eu estou voltando a tocar, porque eu toquei ela muito na juventude e tal. Depois eu acabei trocando instrumentos, quase que... É, eu tocava violão. Depois toquei violão de 12. E depois passei para viola de 10. Amigo, vamos cantar mais uma canção? Vamos lá. A canção para os irmãos aqui da TVC-BH. Os irmãos e as irmãs. O que você vai mandar? Ó, essa é outra canção que eu estou resgatando, que eu gravei no Em Busca do Urubu. No disco Em Busca do Urubu, que você mostrou no outro... Ah, no anterior, né? Em Busca do Urubu, aqui. É, que não se arme o céu sereno, que faz parte da suíte portuguesa. A letra de Camões, e tem muito a ver com o momento também. Olha aí, ó. Vamos lá. Gilberto Mauro e Camões. O mar tanto atormenta, tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho na terra tão pequeno. Que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho na terra tão pequeno. No mar tanta tormenta, tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho na terra tão pequeno. É para refletir, né, meu amigo? Na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida. Onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura, curta vida. Olha aí, ó. Que não se arme e se indigne o céu sereno, contra um bicho na terra tão pequeno. Um bicho na terra tão pequeno. Olha aí, ó. Reflexão, meus amigos, reflexão. Gilberto, onde que você tem se apresentado? Tem alguma casa que você tem feito shows normalmente? Como é que está a vida hoje? A última vez que eu apresentei, foi lá no suricato. E já tem até um tempo, foi no meio do ano. E esse ano eu estou feito muito pouca coisa. Trabalhado mais, basicamente, com composição, trilha sonora. Essa peça que você está escrevendo para guitarra e orquestra. Guitarra e orquestra, é. Isso te consome um tempo, né, amigo? Bastante, é. E é um envolvimento. O trabalho de composição, Gilberto, ele é mais da emoção ou é mais do conhecimento? Me explica. Explica aí para os amigos que não têm ideia do que é a composição de uma peça para a orquestra. Assim, usa muito o conhecimento. Mas, assim, como toda arte, você tem que levar em conta a sua imaginação e a sua emoção. Você não pode ficar, descartar isso. Não pode desassociar. No momento em que começa a faltar isso, eu prefiro parar. Sim. Eu prefiro parar do que você ficar simplesmente em elucubrações, cálculos. Porque a música é muito cálculo, né? É harmonia, irmã, é harmonia, harmonia. E harmonia, notas, são números, né? E se você fica só nessas elucubrações o tempo todo, perde a emoção. Perde, dá um desgaste muito grande. Eu não gosto, não. E o povo acha que música é vagabundo, né, rapaz? Eu não entro nem nessa questão. No Boteco do Jair, eles não gostam de cultura, né? Não, eles têm medo. Eles têm medo da cultura. Você falou bonito. Outro dia, a Malu Aides escreveu lá no Facebook que a arma de transformação nesse Boteco do Jair aí vai ser a cultura, né? Sim. Eu estou escrevendo sobre isso também. Inclusive no sindicato eu sou secretário, não sou vice-presidente. Ah, não é o vice-presidente. E tem um jornal, o jornal Trombone, que eu sou editor do jornal. Olha aí. E eu estou escrevendo sobre isso. A importância da arte, né? Como um instrumento de conscientização, sensibilização e mobilização, né? A cultura é uma coisa... A cultura é a memória e é um conhecimento de si. Olha aí. A cultura é memória e um autoconhecimento. Total. Presta atenção. Se você não tem memória e autoconhecimento, você está totalmente vulnerável. Olha aí. Gilberto Moura. Gilberto, deixa o seu contato para o pessoal que quiser fazer, te contratar para show, para uma apresentação. Olha, meu e-mail é Gilberto L. Mauro, Gilberto L. Mauro, Gilberto Leite Mauro, Gilberto L. Mauro, arroba gmail.com, né? E meu telefone... Faça o favor. É 99683 2540. 99683 2540. Telefone e contato do Gilberto Mauro. Facebook também, amigo? Tem, Gilberto Mauro, música. Aposto a fundo. E seus CDs, tem esse aqui que a gente não... A Celetânea. A Celetânea é a Coletânea. Eles chamam de Celetânea, né? Sim. É a coletânea dos dois primeiros discos. O Canto da Estrada Aberta, que é de 98. E o Em Busca do Urubu, que tá aí com você, que é de 2001. Sim. Então eu fiz uma coletânea das melhores, assim. E aí tem a gravação da Madeira de Lei com a Silvia Gomes. Certo. Então por isso que a Celetânea é mais um. Certo. Mais um é a Madeira de Lei gravado com ela. Olha aí, a Silvia Gomes. Esse aí que é o disco não original das gravações que eu fiz. Esse é o que não tem... É uma coletânea. Então assim, não tem músicas originais no disco. Mas tudo é sempre original, né? É, ela é só uma coletânea de coisas que já foram gravadas por mim mesmo. Mas quando é uma composição... Eu, assim, eu faço muita canção, cara. Eu não tenho a formação que você tem, sabe? E Gilberto, vamos cantar mais um pouquinho com os amigos? Vamos lá? Vamos lá. O que você vai mandar agora? Então, vamos continuar aqui nessa suíte portuguesa. Vou cantar o Mar Português, a letra do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. É. Vamos lá? Gilberto Mauro. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Para te cruzarmos. Quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar. Quantas noivas ficaram por casar. Tudo valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Para quem quer cruzar o bojador, tem que passar além da dor. A Deus do céu, o mar e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu, o céu, o céu, o sol. Gilberto Mauro no programa Sons de Minas. Amigo, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Valeu a pena? Gilberto. Sempre vale. Nós estamos chegando ao fim, meu amigo, e sempre agradecendo. Obrigado a você. E eu te pergunto, valeu a pena? Vale, sempre vale a pena. Olha aí, nós estamos muito honrados com a atenção de vocês. Agradecemos. E voltamos na próxima semana. Hoje com a graça e a música consciente, plena e emotiva de Gilberto Mauro. Salavá, até a próxima semana. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais.